Fala gurizada, beleza? Tudo certo? Eu quero trazer um vídeo para vocês aí que eu já tinha comentado antes aí um tempo atrás sobre a instalação do pisca-alerta, né? Tem muitos vídeos no YouTube aí que mostram a ligação dos fios ali junto com os do pisca lá na frente no farol, né? Mas não precisa fazer dessa forma, tá? Tem um jeito muito mais simples, economiza fio também e eu estou aqui no Vini, nós vamos fazer a mão aqui e ele vai mostrar como é que é o jeito certo da instalação. Como eu falei, aqui não precisa fazer essa ligação aqui na frente, ó, não precisa desmontar a frente da moto, não precisa de todo esse pedaço de fio aqui, ó, liga direto na chave, no jeito certo mesmo e o Vini vai fazer a mão e vai mostrar para nós aí como é que faz a mão de ligar ali. Bem simples aqui, ó. Tem três fios aqui, um cinza, um azul e um laranja, né? Antes tu ligou o azul e o laranja aqui na frente, né? Daí tu tinha que ligar para um lado a seta para poder funcionar o alerta, né? Isso aí. É só ligar esses três fios aqui, ó, direto aqui na chave aqui, ó. A cor certinha, azul com azul, laranja com laranja e o cinza no cinza. E não vai precisar mais ligar a seta para o lado, só ligar o alerta em qualquer posição que tiver a seta vai funcionar. Beleza. Então aqui eu não preciso mais ligar a seta nem para a esquerda nem para a direita para ligar depois o alerta. Só liga o alerta e já vai funcionar. Beleza. Só ligar aqui na chavezinha mesmo aqui. Tinha decidido aqui encortar o fio aqui e fazer a ligação aqui fora mesmo, mas o Vini descobriu, acho que fica melhor ali tirar essa tampinha aqui, ó, que tem aqui que fecha o esquema. Vou mostrar para vocês ali que vai dar para fazer, ó, barbadinho, ó. Estanha bem certinho ali, uma ponta em cada um e já era, as brisadas. Eu vou deixar o link, eu vou achar essa seta, esse botão aqui, eu vou achar no Mercado Livre e vou deixar o link na descrição do vídeo aí também, porque provavelmente alguma outra chave que tu compra e talvez não venha com os três fios, né? Então essa aí vem com os três fios, né? E as cores iguais do sistema aqui da Honda, né? Então eu acho que vai ajudar vocês aí, beleza? Eu vou fazer um corte no vídeo aí, depois se tiver tudo isolado, a gente volta e mostra para vocês aí. Feito, gurizada, o Vini terminou o serviço aqui, ó, o esquema do pisca aqui, daí não precisa dar mais a chave para o lado aqui, ó, como ele tinha falado antes, liga direto o alerta aqui, ó. Se o pisca já estiver ligado para direito também não precisa fazer nada, só liga o alerta que o esquema vai funcionar igual. Desligou o pisca e é nóis, tudo certo. O bagulho é louco, né, Vini? Ó, tudo vai aparecer no vídeo aí, ó, o maluco ele tá de aniversário ali, ó, o Léo hoje aí, diz que vai derreter o melão hoje da noite. É nóis, gurizada. Então tá, deixa o like aí, dá aquela força no canal lá e é nóis, tamo junto, valeu!